Tio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem que te ajudar Oi gente, oi mandingueiros, hoje é o nosso terceiro vídeo da maratona E eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer uma guia de preto velho Claro, de acordo com o que eu aprendi, o que vocês podem colocar na guia em relação a elementos, semente, como que é a cor E como vocês vão consagrar essa guia pra trazer energia do vovô pra o nosso colar sagrado Aí gente, os elementos, todos os elementos que a gente pode usar numa guia de preto velho Geralmente as guias são da cor branca e preta Aí as contas podem ser de uma a uma, uma branca, uma preta Pode ser de 3 em 3, ou de 5 em 5, ou de 7 em 7 Na Umbanda a gente sempre usa números ímpares Lá no meu barracão, quando a gente vai fazer a guia, a gente usa o cordonê Esse aqui, ele é encerado e tem um outro tipo de cordonê também Mas algumas casas usam nylon, tá? Mas lá a gente usa sempre o cordonê As guias de preto velho podem ser de acordo com o que o vovô pede Vocês podem utilizar miçanga, ele pode pedir uma guia de miçanga E eles podem também pedir uma guia aqui, ó, de lágrima de Nossa Senhora Que é essa sementinha aqui que eu tô mostrando pra vocês Quando a minha vovó pediu o rosário de lágrima de Nossa Senhora Eu mesma fiz Eu comprei a semente, furei, botei no cordonê e fiz Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Primeiramente, eu sempre acendo uma firmeza, né, pra vovó Quando eu vou fazer qualquer coisa pra ela Lá no barracão, geralmente a gente sempre faz também na esteira A gente forra a esteira, coloca na sua roupa de santo Acende uma vela com um copo d'água e bate nosso pau Então vamos lá, eu vou ensinar pra vocês primeiro como que eu furo a semente Pra poder colocar no cordonê A viú na linha de Congo, é 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 Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião Aviú na linha de Congo, é de Congo, é de Congaruê Aviú na linha de Congo, agora que eu quero ver Aviú na linha de Congo, é de Congo, é de Congaruê Aviú na linha de Congo, agora que eu quero ver Salve Congo, salve Rei Congo, salve os Congos de Ação Salve São Jorge Olha, você pode botar coquinho, você pode colocar folho de cabra Pode colocar fava divina, que é uma semente muito ligada, também é preto velho E essa aqui é de semente, e essa aqui é a guia de miçanga Agora eu vou ensinar a vocês como a gente faz para consagrar esse colar sagrado na energia de preto velho Esse aqui já está consagrado, esse aqui que ainda não está, então vou mostrar para vocês Vocês vão escolher uma erva ligada a preto velho Aqui eu tenho a lequim, mas pode ser a roda, pode ser guineta, pode ser boa Vocês vão escolher uma dessas ervas e a gente vai fazer um banho Agora, gente, na hora de consagrar, a gente vai fazer uma firmeza Acender a vela com um copo d'água Bater paó para o seu preto velho, para sua vovó Para a energia de preto velho, para poder chamar ela para esse momento de consagração Preparei meu banho Não dá para ver muito bem, mas está aqui Vou pegar meu rosário Vou deixar no banho Descansando Lá vem vovó Descendo a serra Com a sua sacola É com seu patuá É com a sua rosário Ela vem de Angola Lá vem vovó Descendo a serra Com a sua sacola É com seu patuá Com seu rosário Ela vem de Angola Eu quero ver, vovó Eu quero ver Eu quero ver Se filho de Pema tem que querer